Vem pra selva, vem pra selva, vem pra selva, é a tropa do Pará Olha o bonde que chegou, as piranha se amarra Só tem metedor de fogo, mete ficha do trem bala Mulher faz coreografia, virou hit na selva No pique do tiktok, faz dancinha com a colega Bicar de quatro, faz o quarto, baporar fazendo um Joga pra tropa do Pará, que é os faixa do quarenta e um Bicar de quatro, faz o quarto, baporar fazendo um Joga pra tropa do Pará, que é os pit do quarenta e um Elas fica doidinha no baile da selva, bebe o whisky que é da buceta Fica de quatro pro quarenta e um, joga de quatro pro meu mano abelha Fica de quatro pra tropa do urso, desce a reganha porra da buceta Vem jogando essa rabeta, sobe e desce, vem pra ar Fica de quatro, empina a bunda, vai pra tropa do Pará Vem jogando, vem jogando, sobe e desce, vem pra ar Fica de quatro, empina a bunda, vai pra tropa do Pará Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva É a tropa do Pará Olha o bonde que chegou, as piranhas se amarra Só tem metedor de fogo, mete ficha do trem bala Mulher faz coreografia, virou hit na selva No pique do tiktok, faz dancinha com a colega Fica de quatro, faz o quatro, bapora fazendo um Joga pra tropa do Pará, que é os faixa do quarenta e um Fica de quatro, faz o quatro, bapora fazendo um Joga pra tropa do Pará, que é os pit do quarenta e um Elas fica doidinha no baile da selva, bebe o whisky que é da buceta Fica de quatro pro quarenta e um, joga de quatro pro meu mano abelha Fica de quatro pra tropa do urso, desce a reganha, porra da buceta Vem jogando essa rabeta, sobe e desce Vem parar, fica de quatro, empina a bunda Lá pra tropa do Pará Vem jogando, vem jogando Sobe e desce, vem parar Fica de quatro, empina a bunda Lá pra tropa do Pará Lá pra tropa do Pará Lá praítica Lá pra tropa do Pará Lá praías Legenda por Sônia Ruberti